Música Ai, neste abraço é só ti Que é tão forte o meu desejo Um mar salgado no meu beijo Só é dor se for vontade Me agarrar Só é fogo se queimar É te pedir aos céus Porque este amor é meu E sempre vou saber Que triste é viver Que sim, ai, que amor Já nem vou mais Jorar Gritar e a voltar A máquina parou Deixou-te Tocar Deixou-te 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 Obrigado.